E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um lançamento recente da Redbox Editora para o Old Dragon, o Vikings. Senhores da Guerra, Vikings. Mas antes da gente entrar nesse assunto, aproveita e clica no joinha para nos dar aquela força. Quanto mais você dar joinha no vídeo, mais ele chega a mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clica no sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. E nos siga nas redes sociais que estão passando aqui do lado, certo? Principalmente o nosso Instagram e o nosso Twitter, que são muito movimentados. Nosso Instagram ainda está pequenininho, um pouquinho a gente, mas toda hora, todo dia. A gente posta alguma coisa de notícia de RPG, que é nacional, importado, os principais streamers, podcasts, um monte de coisa, certo? E o nosso Instagram tem muita coisa também. Entra lá e vê, certo? Mas, aqui, o Senhores da Guerra, Vikings, ele segue uma sequência de lançamentos de um primeiro Senhores da Guerra que eu tenho aqui. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Que era mais voltado para os reinos britânicos, né? Da Inglaterra, certo? O meu é todo marcadinho aqui porque eu uso bastante as regras deles nos jogos que eu mexo, de Udrabi. Essa sequência de livros, Os Senhores da Guerra, é interessante porque ele te dá um panorama histórico, não muito aprofundado, mas muito interessante, dessas regiões, desses povos que eles abordam, certo? Nos vikings, eu vou mostrar para vocês, já passaram as imagens, ele dá um panorama muito legal da história dos vikings, explica o que eram os vikings, que não era um povo em si, mas uma parte do povo e tal. O livro, ele toma esse termo vikings para falar sobre os povos nórdicos, principalmente, de Noruega, Suécia, Dinamarca, um pouquinho da Finlândia, um pedacinho da Rússia, Islândia, Iles Fowl, Groenlândia e Vinlandia, certo? Basicamente isso aí. Eles falam desses povos, focam mais em Dinamarca, Noruega e Suécia, a cultura deles e tudo, e como você utilizá-los, utilizar o cenário histórico como uma mesa de RPG para o Old Dragon, certo? Ele transporta um cenário histórico, isso aqui, para o Old Dragon. No vídeo do Senhores da Guerra, Britânia, está aluncado aqui no card, em cima do topo do vídeo, vocês vão ter uma ideia, é um formato diferente do que a gente fazia na época, mas vocês vão ter uma ideia do que é o Senhores da Guerra, conforme explicado ali. Mais uma vez, puxando aquele vídeo, é interessante esse Senhores da Guerra, para quem quer montar um cenário baseado nos romances de Bernard Cromwell. Principalmente, o que é baseado, o que baseia a série de TV, o Último Reino, isso, o Último Reino, que é baseado na Britânia, mas tem muita interação com os vikings, com os daneses que eles falam na série, certo? Então, assim, você usar esses dois livros em conjunto, te dá um cenário histórico perfeito, assim, não precisa ser perfeito, mas muito interessante para você utilizar os dois em conjunto. É uma dupla forte, né? Tanto do ponto de vista britânico, né, dos saxões, quanto do ponto de vista dos daneses, dos nórticos, né, dos norte da Europa, certo? O uso dos dois é amarrado em piscis com a outra, certo? Outra coisa também, por exemplo, você assiste aquela série Vikings, dá para você fazer uma ambientação da série usando esse Senhores da Guerra, certo? Ele tem muita coisa interessante, porque é uma coisa que eu vejo pouco em livros de RPG, eu sou do ramo, do direito, e eu vejo pouco falar em livros de RPG sobre direito. Um dos poucos livros que eu vi a respeito foi um antigão do BB, é um antigão, o futuro talvez eu falo sobre ele, mas é o cenário de Karamekos, certo? Ele tem uma pequena parte que fala a respeito do direito no cenário de Karamekos, no reino de Karamekos, né, que faz parte do cenário de Mistara, que é um cenário que tinha o D&D, a D&D, enfim, faz o que é a D&D. Então, o bloco de textos a respeito do direito, de Karamekos era pequenininho, mas aqui no Vikings, Senhores da Guerra Vikings, ele permeia vários trechos do livro, tem um trecho próprio a respeito disso, que fala da sociedade nórdia, viking, em que ele fala da importância das regras para o convívio social e como isso pode ser interessante para a aventura, certo? Então, não é aquela coisa, ah, puxa vida, vou estudar um código civil, não. São regras simples que dá para você incluir nos jogos, os jogadores vão entorgentar facilmente, o mestre basta só dar uma explicação bem leve do que você está, então são basicamente as coisas um pouco normais da vida, que não matasse, não roubar, não molestar o outro, enfim, são coisas simples na vida, que tem o ação e implicação jurídica, desde pagamento de multa, pagamento de indenizações, desterro, execução, morte, e os duelos, que é um capítulo muito interessante do livro, que pode ser usado tanto na questão de resolver conflitos legais, quanto como regras de combate, um combate especial, por exemplo, você tem um jogador que vai enfrentar sozinho no peito um chefão e tal, dá para você inserir essa regra para deixar o combate mais emocionante, certo? É bem interessante. O livro em si também, ele traz muitas ideias para você rolar aventuras, tanto pelo aspecto das invasões e pilhagens, pelos quais esses livros são mais conhecidos, quanto também do próprio aspecto social e político, jurídico também, dá para rolar uma campanha só resolvendo situações de aspecto jurídico, que eu achei muito interessante aqui, é uma forma muito diferente de você conduzir uma campanha, que eu achei, nunca tinha pensado a respeito disso, mas a forma que ele dá aqui no livro é muito interessante, eu eventualmente venho a usar, mas a questão política também dá uma visão muito aberta, abre muita visão que a gente tem a respeito de vikings, se você não leu algum outro livro, não viu muita parte de história mesmo, a respeito deles, também é uma série de vikings, talvez você não tenha essa ideia, fez aquelas coisas de estereotipadas, certo? Há uma outra coisa legal dele, que eu acho bacana, ele não pega pesado na parte religiosa, inclusive nas partes religiosas, ele fala muito a questão de interação com os cristãos, a religião pagã deles na época, e até a interação com os cristãos, que é bem interessante também, porque era um determinado período de tempo, eles combatiam os cristãos, matavam, pilhavam mosteiros, pilhavam igrejas, saqueavam, enfim, e depois de um tempo, passou a ser conveniente para os reis serem cristãos, enfim, é bem interessante isso aí, mas assim, não aborda pesadamente, assim, aspectos religiosos, não, até porque é uma coisa de, de comum, de conhecimento comum, você vai no Google desse pega, ou então, uma sugestão, boa para vocês, lá vai, mas chegou ali na tiga, de um gol, é esse aqui, do D.D.T.S. edição, é o Divindades e Semideuses, certo? Esse livro aqui, ele basicamente, ele traz aspectos de deuses, de vários, vários panteões, inclusive o panteão norte, está aqui, o, o, vários deuses do panteão norte, o panteão Asgardian, né, você pode usar em conjunto, se você quiser, mais informações, ou quiser, uma aventura, com aspecto mais fantástico, o livro, ele aborda, falando desse ponto, um aspecto mais mundano, mais preso, mais perto da realidade, certo? Obviamente, ele dá um aspecto fantástico também ao cenário, mas só que o objetivo é o cenário histórico, ou pelo menos próximo aos livros do Bernard Cormann, ou da série Vikings, né? Mas é, há a possibilidade de você jogar um cenário mais fantástico, é a missão dos deuses, com monstros e coisa e tal, né? Mas assim, o livro dá o suporte para você jogar com só personagens humanos, um cenário que, de baixa fantasia, tanto é que, o, o, malos aqui, são coisas raras, né, se considera raro, clérigos, normalmente, eles não vão para a aventura, são clérigos de, da vila, né, da comunidade, e o negócio aqui é mais entre os guerreiros e os ladinhos, os ladões, no caso, certo? Que, é, pega mais, mais pesado. Aqui tem muita coisa, por exemplo, se você, ah, poxa vida, eu não vou mestrar uma campanha histórica nesse sentido, então, para que eu vou querer esse livro? Aqui, tem regras, opcionais, e, várias opções, também para jogadores, e para o mestre, no outro lado. Ah, aqui, a opção, a regras que foi trazendo os senhores da guerra, esse primeiro aqui, de variações de humanos, variações de etnia de humanos, que tem algumas, do norte, né, do norte. Ah, equipamentos, também, a questão das fortalezas, deles, é, há regras, por exemplo, para, para, destino, dádivas, antecedentes, a regras de antecedência aqui é bem mais, completo, que o dos senhores da guerra, inicial britânico, é, há, por exemplo, muito, ah, modificações, para as raças, para as classes básicas, por exemplo, você não quer jogar com aquele homem de armas comum, ou clérigo comum, ou ladrão comum, aqui tem várias notificações, há várias, há algumas, especializações novas também, né, várias especializações novas, há também, poxa, tem muita coisa aqui, cara, que dá para você usar, é, regras, regras de navegação, isso, é, eu vou chegar, daqui a pouco eu vou entrar na regras de navegação, mas, tem uma coisa aqui, que eu achei muito legal, que são as runas, que é um elemento, que você pode substituir, a magia do jogo, usando as runas, por exemplo, ou então você pode complementar, né, basicamente o jogador, o personagem, o jogador, aprende alguma runa, pode entalhar ela num item, ou numa pessoa mesmo, fazer uma tatuagem, e para um determinado tempo, uma determinada finalidade, aquela runa funciona dando algum, algum bônus, ou fazendo algum, algum efeito, né, mágico, assim dizer, então assim, um grupo que não tenha mago, ou que tenha só um mago, você pode fazer com que um ladrão, ou um homem de armas, seja um, apenas a runas, e tenha um, um domínio limitado de magia, que é bem interessante, assim, eu gostei, e incorporei, no meu jogo, né, de outro lado, aí sim, vamos falar, ah, tem uma outra coisa que eu achei interessante, que é o ponto de saga, é, que seria tipo, um ponto de sorte, que tem, já falo um pouquinho, o senhor Zaguerra Britânia, só que aqui ele dá um mais detalhamento, dá um, um trabalho melhor nele, que, você, realizando alguns feitos, né, de, você ganha primeiramente, os níveis chave, né, quinto, no décimo, e décimo sexto, no final memória, mas, realizando alguns feitos, chave, que são, demonstrados no livro, e o mestre tem, total liberdade para escolher, você pode ganhar, pontos de saga a mais, ou perder pontos de saga também, e esses pontos de saga seriam, serviriam para, é, você, ganhar bônus em testes, em determinados testes, não todos, em todas as situações, mas alguns testes que o livro fala, em algumas situações, você ganha, ganha ali, gastando pontos de saga, você ganharia alguns bônus, para realizar esses testes, o que é muito interessante, inclusive, é, eu, eu acho que seria, é interessante usar ele, para ativação de algum, algum, alguma runa, alguma magia, alguma coisa assim, amplificar um poder, ou coisa do tipo, talvez seja, um uso também, um bem interessante, pontos de saga, certo, e, a parte de, é, navegação, que, não só navegação, mas aqui trata também, de combate em massa, cerco, é, combate de, parede escuro, de exército, que é, algumas, alguns pontos que eu acho muito legais, nesse combate, e que podem trazer, é uma coisa, um sabor a mais, na sua campanha de, o dragon, regular, certo, que, aqui fala, questão de, navegação, apresenta navios, algumas ervas de navegação, batalha naval, e tudo mais, eu acho que, o senhor da guerra vikins, ele traz algumas coisas, a mais, interessante, esse aqui, mas, a maior parte das coisas, já, você já tem aqui, um, tordesídeos, assim, não era coisa, de inventar a roda, né, se já, tinha saído um livro, anteriormente, e depois a gente vai falar, sobre o tordesídeo, que teve um unboxing aqui, que está no card, se você, tem um livro, que é específico, um cenário específico, de, navegação, você não vai inventar a roda, e, refazer, todas, as regras, nesse cenário aqui, então, ele pega muita coisa, do tordesídeos, e, torna, especifica, para a realidade, do senhor da guerra vikins, certo, então, vai ter algumas coisas, basicamente, tudo que está no tordesídeos, de combate naval, mais algumas coisas, específicas, do cenário histórico, dos vikins, certo, navios, e tudo mais, mas, a regra, mais completa, está aqui, o tordesídeos, então, se você puder, ter o tordesídeos, o senhor da guerra vikins, os dois, se complementam, na minha opinião, nesse quesito, de batalha naval, certo, então, você quer botar, no seu universo regular, de jogo de drago, para causar, somente, o senhor da guerra vikins, só o tordesídeos, mas, os dois juntos, fazem, um negócio legal, um pouquinho, mais, na sua mesa, certo, outra coisa, interessante, é, são as batalhas, em massa, não é uma regra, específica, de batalhas em massa, vamos deixar claro isso, mas, é uma batalha, cinematográfica, para assim dizer, de massa, com muitos personagens, parede de escuro, principalmente, tem algumas, coisinhas a mais, aqui no senhor da guerra, vikins, do que, nesse senhor da guerra, aqui anterior, que, acho que os dois, em conjunto, nesse ponto, também, funcionam muito bem, a questão do, dos, dos, é, cercos, e tudo mais, gostei também, achei muito interessante, a explicação que, às vezes, carece de ser dada, nos livros, tal, eu, eu gostei muito, dela, a explicação, desse livro aqui, a respeito disso, certo, é, ficou bem, bem legal, é, dá muita, muita explicação, as tácticas de ser, tudo, é, não é, não é, não é profunda tanto, mas, explica bem, e é o suficiente, para você, empregar, empregar no seu jogo, certo, a, uma coisa interessante, também, tanto nesse, aqui, do senhor da guerra, vikings, quanto no, do senhor da guerra, normal, tem muita regra, para combate, regra, avançada de combate, de, de postura de combate, a, ataque em ponto específico, de sangramento, é, coisa do tipo, eu, emprego isso no jogo, e, torna o jogo, muito mais perigoso, muito mais mortal, certo, então, se você não quer, empregar, deixar o seu jogo, mais mortal, mais perigoso, com, mais possibilidade de morte, do jogador, do jogador, então, não usa essas regras, mas, se você quiser, dá para você equalizar, de alguma maneira, essas regras, a gente pode comentar isso, num vídeo futuro, mas, dá para você usar, por exemplo, aqui tem a, a regra de duelo, como eu comentei, mas, tem, por exemplo, uma regra de, ataques, pontos específicos, regra de mutilação, tem várias manobras, de combate diferentes, aqui, do, do seus da guerra, do próprio, do Daguin, no, guia de classe, que a gente já falou, no outro vídeo, é, e essas, essas regras, assim, deixa o combate, extremamente, violento, né, se você quiser, um combate, mais real, mais violento, aqui, um conjunto de regras, bem interessante, mas, assim, do, ponto, que o, o Sanorge, gosta de falar disso, ponto do, do livro em si, do acabamento, material, certo, eu, inicialmente, recebi o PDF, ele demorou um pouquinho, para chegar, a Redbox, tem uns problemas, aí, de gráfico, um monte de mudança, na estrutura da empresa, tanto é que a Redbox, não, se você está nos acompanhando, no Twitter, já sabe, lá, que a Redbox, não vai ser mais Redbox, agora, fundiu, com a, Biro de Ruegos, Argentina, e será, a Biro de Jogos Brasil, né, o, o livro, é, não é um, vocês vão ver aqui, não é um, fora do comum, assim, diferente do Tordesil, o Tordesil, eu achei, ele muito mais legalzinho, assim, de folha, folha e tudo mais, mas é um livro barato, né, o preço vai estar passando aqui embaixo, é, realmente, não teria necessidade, de você, fazer algo, é, tão especial, assim, tão, fora do comum, até porque, para tornar acessível, né, e, eu gosto, sinceramente, eu gosto, é um livro acessível, não precisava de tanto rebuscamento, eu acho que faltou um pouquinho de ilustração, exceto, que são nele, mas, tem várias ilustrações, tudo, as ilustrações que tem, são, tuas, baixa de mapa, muita, muita coisa que, não vou dizer tão evocativa, mas, mas ilustrativa mesmo, para dar uma ideia para você, do que o texto do livro está falando, poderia ter mais ilustrações, a ilustração da Capé é muito bonita, inclusive, né, eu, 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 a ilustração, ela é funditada do meu computador, um dos fundos de entrada do meu computador, certo? Então, pessoal, se você não joga, ou o Dragon, ainda assim, joga D&D, por exemplo, ou, ou, o Espada Desafiados Feitos Sinistros, ou mesmo DCC, é, em Tormenta, eu acho que, eventualmente, acho que, até caberia em Tormenta, eventualmente, mas, eu acho muito difícil, mas, para D&D, é, ou o Dragon, ou, ou, o, o, o Espada Desafiados Feitos Sinistros, e DCC, dá para vocês utilizarem, certo? adapta-se a algumas coisas, obviamente, né, mas, a base de regras é semelhante, dá para utilizar, certo? É um, a boa aquisição, eu sou muito satisfeito, estou, incorporei, muitas coisas na minha campanha, de, o Dragon, né, a perigua de o Dragon, e, é uma aquisição boa, uma aquisição feliz, certo? demorou um pouquinho para receber, isso aí foi, ponto, errar, a bola fora, assim, mas, é, chegou, são e salvo, né, é, o valor não foi uma pilhagem, viking, não foi um, um resgate, que eu tive que pagar, então, para mim, está ótimo, e vale muito a pena, beleza? Caso vocês queiram, que eu aborde algum, algum tema, ou nós abordemos algum tema, que falamos aqui no vídeo, nos falem nos comentários, caso você tenha, o Senhor Jesus da Guerra, tem alguma pergunta, a mais a respeito do livro, bota nos comentários também, que a gente vai responder, beleza? É, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, dá o joinha, que nos ajuda muito, se você não é assinante do canal, assina o canal, e clica no sininho, para receber as notificações, sempre sai um vídeo novo, e nos siga nas redes sociais, que estão passando aqui ao lado, como falo sempre, é, veja nosso Twitter, e nosso Instagram, que são muito movimentados, beleza? É, no mais, muito obrigado, por nos acompanhar até aqui, e até o próximo vídeo. e aí, e aí, e aí, e aí,